Bom dia, boa tarde, boa noite, esquerda no canal, tu era do Soare, o tema de hoje é menininha tipadão, menininho tipadão, aquecer, papai, estolou, bebê, me chora, papai, novo bordão meu, estolou, papai, o tema é tu era do Soare, o tema é de mulher internacional, o dia é da mulher, sua mulher aí, por causa da câmera, ou seja, é essa paela, de beijo ela, de parabéns, aquele dia, não é só aquele dia que ela está em casa, está fazendo sua comida, todo dia, é o dia da mulher internacional, você faz sua comida, você espete sua mulher, espete o antor de casa, é a mulher, não é aquela mulher que você trabalha na sua casa, a mulher, não é aquela mulher que você já pensa que ia trabalhar na sua casa, a mulher, você tem que espetar a sua mulher, dar galinho, pensar ela, dar, dar bem, sei se como é do Soare, toda mulher, ele dá bem, ele beija, ele dá galinho, o importante é que você tem que espetar, todo dia, esse dia internacional, internacional, anos 60, foi um dia internacional, tá mulher, aí a mulher, naquele tempo, ela, era sua vida, só trabalhava a casa de família, aí depois, começou para dar aula, começou, ou seja, tem que trabalhar, para cada dia mais, seja abençoada, o seu dia, dia outro, tá mulher, internacional, eu fico feliz, esse dia para vocês, dia da mulher, esse dia, eu queria dar um parabéns, para você, eu me emociono, de verdade, estou me emocionado, esse dia da mulher, um beijo, do Everton Soare, eu queria dar esse parabéns, para todas vocês, todas vocês, eu queria dar um beijo, toda mulher, toda idade, mulher, não importa idade, o importante é o caminho de vocês, o importante é que eu queria dar folhas, para todas vocês, um beijo, do Everton Soare, daquele, que é verdade.